Conta de luz mais barata no próximo mês, bandeira tarifária de abril é verde. Acordo entre Brasil e Organização Mundial do Comércio deve diminuir os custos das transações comerciais e tornar as exportações brasileiras mais competitivas. E veja também, São Paulo recebe 400 mil doses da vacina para combater o H1N1 e ainda nesta edição do NBR Notícias. Número de mortes nas estradas durante o feriado de Páscoa cai 18%. Serviço de telefonia fixa no país é o mais bem avaliado em pesquisa de satisfação da Anatel. Mais segurança nos Jogos Olímpicos. Marinha do Brasil faz treinamento com a Marinha dos Estados Unidos para reforçar ações contra terroristas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de abril, o consumidor vai pagar menos pela energia elétrica. A bandeira tarifária passa de amarela para verde. Entre os fatores que ajudaram a diminuir o custo da conta de luz estão a grande quantidade de chuva, que recuperou a capacidade dos reservatórios das hidrelétricas e a entrada em operação de novas usinas. O funcionamento das bandeiras tarifárias funciona assim. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade, como o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas e o acionamento de fontes mais caras, como as termoelétricas. A bandeira é aplicada a todos os consumidores, multiplicando-se o consumo pelo valor da bandeira. Na bandeira vermelha, o adicionava de R$ 3,00 ou R$ 4,50, aplicados a cada 100 kWh. Já a bandeira amarela representa R$ 1,50, aplicados a cada 100 kWh. Um acordo entre o Brasil e a Organização Mundial do Comércio deve diminuir os custos das transações comerciais com outros países e tornar as exportações brasileiras mais competitivas. Além do Brasil, outros 71 países membros da OMC já ratificaram o acordo. Para que o acordo entre em vigor, precisa ser ratificado por dois terços dos 162 países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio. A ideia é simplificar uma série de procedimentos para o comércio internacional e permitir uma redução dos custos das transações entre os países de quase 15% na média mundial. A presidenta Dilma Rousseff assinou o documento de ratificação pelo Brasil em encontro com o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo. O acordo vai diminuir a burocracia e dar mais transparência aos processos de importação e exportação de mercadorias, o que deve tornar as exportações brasileiras mais competitivas. A expectativa da OMC é de um aumento no comércio mundial de cerca de US$ 1 trilhão ao ano. O exportador brasileiro vai ganhar duas vezes, vai ganhar na redução dos custos e do tempo para o produto sair do Brasil e também, de maneira semelhante, na entrada no país de destino. E os produtores brasileiros que usam insumo importado para fabricar os seus produtos, também vai se beneficiar porque o custo da transação diminui. O diretor-geral da OMC destacou ainda que os países em desenvolvimento devem ser os principais beneficiados com a medida. Em termos genéricos, é um acordo que deve reduzir o custo da transação comercial em torno de 14,5% numa média mundial. E quanto mais pesada for a burocracia no país, maior será esse valor. Em termos globais, nós estimamos que o acordo eleve o comércio mundial em 1 trilhão de dólares, é muita coisa. A maior parte disso irá para os países em desenvolvimento, ou seja, as exportações dos países em desenvolvimento aumentarão em torno de 730 bilhões de dólares. Esse foi o primeiro acordo multilateral assinado pela Organização Mundial do Comércio desde a criação da organização, que é comandada pelo brasileiro Roberto Azevedo. Primeiro latino-americano a ocupar o cargo, Azevedo foi indicado pelo governo brasileiro e venceu a eleição com o apoio de países em desenvolvimento em 2013. Ele fica até o ano que vem à frente da OMC, que é responsável, entre outras coisas, por supervisionar o comércio mundial. Depois do encontro com a presidenta Dilma, o diretor-geral da OMC também comentou o momento político do Brasil. É difícil estimar qual é o grau de interferência que existe entre processo político e desenvolvimento econômico, em qualquer país, no Brasil também. O que é claro, evidente, é que a estabilidade política é um componente importante para o crescimento econômico. Então, quanto mais rápido o Brasil sair desse momento de turbulência e de instabilidade, melhor para a economia, melhor para o país de uma maneira geral. E hoje o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, foi ao Senado Federal falar sobre as estratégias e as propostas do governo para a retomada do crescimento econômico. Durante a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, Nelson Barbosa explicou aos senadores que as receitas do governo continuam em baixa e que, por isso, é necessário cortar gastos para estabilizar a renda e o emprego dos brasileiros. Uma das iniciativas enviadas ao Congresso é o projeto que reduz a meta fiscal da União, diminuindo o superávit primário, que é a economia feita para pagar juros da dívida pública. A proposta de programação fiscal para 2016, apresentada na semana passada, reduz os gastos, mas preserva investimentos em áreas prioritárias, como saúde, ciência e tecnologia. Nós estamos pedindo uma possibilidade de destinar até 3 bilhões para os gastos com saúde, de modo a fortalecer programas como o atendimento de procedimentos de média e alta complexidade, programa de assistência básica. Nós estamos também propondo poder destinar até 9 bilhões de reais para investimentos, e nesse caso é para investimentos em andamento, não é para começar investimentos novos, é para concluir as obras que já estão em execução no Brasil, principalmente as obras do PAC, as obras dos transportes, as rodovias, as ferrovias, as obras de integração do São Francisco, as obras dos aeroportos, as dragagens dos portos e as obras de saneamento básico e desenvolvimento urbano. Nós temos vários programas de defesa que envolvem desenvolvimento tecnológico e também geração de emprego. Tem programas estratégicos, como programas de lançamento de satélites, que nós temos que aproveitar a janela que foi disponibilizada para o Brasil lançar o seu satélite. Tem programas de desenvolvimento tecnológico, como desenvolvimento do cargueiro por parte da Embraer, o programa de desenvolvimento dos gastos, que vai trazer tecnologia e empregos para o Brasil. Ainda de acordo com o ministro Nelson Barbosa, a previsão é que o Brasil feche o ano com uma inflação menor do que a registrada no ano passado, quando ficou em 10,7%. Para esse ano, as atuais expectativas de mercado estão em 7,3%, ou seja, uma redução de quase 4 pontos. E essa redução pode ser ainda maior, dependendo da evolução da taxa de câmbio, dependendo da evolução dos preços de energia ao longo do restante do ano. Então, nas últimas semanas tem ocorrido uma revisão para baixo das expectativas de inflação e nós esperamos que essa revisão, que essa redução da inflação continue a ocorrer, de modo que seja possível e muito provável que a inflação em 2016 possa fechar esse ano abaixo de 7%. O pagamento do primeiro lote de restituição do imposto de renda será no dia 15 de junho. O calendário com as datas das restituições saiu hoje. Pelas regras, os idosos com mais de 60 anos têm prioridade no recebimento das restituições, assim como contribuintes com algum tipo de deficiência. Para mais informações, basta acessar a página da Receita na internet. O chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jacques Wagner, falou com jornalistas agora há pouco. Ao vivo do Palácio do Planalto, quem tem os detalhes é o repórter Paulo LaSálvia. Boa noite, Paulo. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro-chefe do gabinete presidencial, ministro Jacques Wagner, disse que viu com naturalidade a decisão do PMDB de deixar a base de apoio do governo federal e agradeceu ao partido pela convivência nesses 5 anos e 3 meses dos dois mandatos da presidenta Dilma Rousseff. O ministro Jacques Wagner também afirmou que o PMDB saiu em boa hora para o governo federal promover uma repactuação com novos nomes, que devem ser anunciados até esta sexta-feira. Segundo o ministro Jacques Wagner, essa repactuação vai levar em conta a votação de projetos importantes no Congresso Nacional e a continuidade do mandato da presidenta. O PMDB tomou sua decisão, uma decisão rápida, e eu acho que foi bom que ele tomasse antes da votação que nós teremos pela frente, repito, que dá oportunidade, desse ponto de vista foi positivo, que dá oportunidade para a presidenta Dilma repactuar seu governo, não apenas para a votação que se aproxima, mas repactuar seus dois anos e nove meses que lhe rege. O ministro Jacques Wagner voltou a reafirmar que o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados representa um mau uso do princípio constitucional. As contas de 2015 da presidenta Dilma sequer foram apresentadas, muito menos apreciadas, menos ainda votadas e julgadas. Como, pelo que eu conheço da lei, o crime de responsabilidade tem que ser no mandato, o mandato dela começou em 1º de janeiro de 2015. Então, tudo que foi apresentado até agora é anterior. Então, não sou eu, são inúmeros juristas, evidentemente que se encontrará outros, que dizem que esse é um impeachment sem causa. Por ser um impeachment sem causa, ele é um mau uso do dispositivo constitucional, e nesse sentido, ele é um golpe dissimulado, mas é. Jacques Wagner lembrou ainda que existem manifestações marcadas para os próximos dias contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Para o ministro Jacques Wagner, essas manifestações representam uma unidade na luta pela democracia e pela manutenção do roteiro da constitucionalidade. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E pelas redes sociais, o chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jacques Wagner, reforçou que para haver impedimento de um presidente da República, é preciso existir um fato jurídico. Segundo Jacques Wagner, no presidencialismo, um chefe de governo só pode ser destituído em caso de crime de responsabilidade. Caso contrário, a vontade popular expressa nas urnas não pode ser desrespeitada. Jacques Wagner também afirmou que as chamadas pedaladas fiscais são práticas contábeis largamente utilizadas no Brasil e chanceladas pelos tribunais de contas. E hoje, a comissão especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aprovou os primeiros requerimentos. Os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. A comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aprovou na reunião desta terça-feira a proposta de convidar o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Ribeiro, e os advogados que assinam o pedido de impedimento da presidenta, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. O relator da comissão, deputado Jovair Arantes, explicou que os quatro vão esclarecer dúvidas de integrantes da comissão. Os dois advogados vão comparecer nesta quarta-feira. E um manifesto assinado por mais de 50 brasilianistas, que são pesquisadores acadêmicos de diferentes áreas, que estudam a sociedade e a política do Brasil, e também pesquisadores sobre a realidade da América Latina, aponta que é grave o momento político do país e afirma que há sério risco de que a retórica anticorrupção esteja sendo utilizada para desestabilizar um governo recém-eleito democraticamente. Segundo o texto, setores do judiciário, com apoio da grande imprensa, vêm protagonizando o desrespeito à lei, violando princípios como a presunção de inocência, a imparcialidade e a garantia à privacidade. O manifesto foi criado por um historiador norte-americano e reúne assinaturas de acadêmicos dos Estados Unidos, França e Alemanha. Um dos motivos para a criação do texto foi a divulgação de uma conversa entre a presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, repassada pela Justiça Federal do Paraná à imprensa, no último dia 16 de março. Os serviços de telefonia fixa no país foram os mais bem avaliados numa pesquisa de satisfação e qualidade da Anatel. Mais de 150 mil consumidores foram entrevistados por telefone. A telefonia fixa recebeu a maior nota no índice de satisfação dos consumidores, 6,97, em uma escala que vai de 0 a 10. Foi seguida pela telefonia celular pós-paga, com nota 6,72, e pré-paga, com nota 6,62. A banda larga fixa recebeu nota 6,58. As avaliações negativas estão na solução de problemas pelas empresas prestadoras, como o tempo de espera para falar com o atendente e a capacidade de resolver problemas, como pedidos de mudança de planos e correção de faturas. A pesquisa identifica as empresas com as melhores e piores avaliações por Estado. Os resultados da pesquisa avaliados de maneira geral, eles não estão ainda no que a Anatel entende satisfatório como percepção de qualidade do consumidor, deixando ainda mais claro. Tem alguns motivos de reclamações que coincidem com essa percepção de qualidade, que são relacionados aos canais de atendimento, e isso para a Anatel ainda precisa melhorar muito. Então a gente ainda acredita que essa nota precisa melhorar, as prestadoras precisam cuidar dos seus consumidores, e a gente espera que no histórico a gente consiga ver melhora da percepção de qualidade. Para fazer uma reclamação sobre serviços de telecomunicações, você pode ligar de graça para os números 1331 ou 1332. No feriado de Páscoa, o número de mortes nas estradas caiu 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Os acidentes graves tiveram uma queda de 44%. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e fazem parte da operação realizada entre os dias 24 e 27 de abril, de março, perdão. Nesses quatro dias, 118 mil veículos foram fiscalizados e 29 mil infrações foram flagradas pelos policiais. 4.291 casos suspeitos de microcefalia estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde. Dos casos já concluídos, 944 foram confirmados e 1.541 descartados. Do total de casos de microcefalia confirmados, 130 tiveram resultado positivo para o Zika. O boletim afirma ainda que todas as 27 unidades da Federação estão com circulação do Zika vírus, apontando como o principal responsável pelo aumento do número de casos de microcefalia no país. E a cidade de Rio Grande da Serra, em São Paulo, vira exemplo no combate ao Aedes aegypti. Com o apoio do governo federal, Rio Grande da Serra adotou várias ações contra o mosquito e não registrou nenhum caso de dengue no ano passado. Para saber se Rio Grande da Serra continua livre do mosquito Aedes aegypti, toda semana a Vigilância em Saúde verifica armadilhas como essa. Vim aqui capturar, se tiver, você fazer aqueles... Limpar o pneu, flambar, lavar tudo direitinho, coletar essas larvas, levar para o laboratório para ver se é do Aedes. Se for, nós vamos fazer um bloqueio aqui. As larvas são analisadas nesse laboratório. Mais uma vez, nada do Aedes aegypti por ali. A maioria que a gente encontra ou é do tipo Culex ou do Aedes aegypti, que é um parente do Aedes aegypti. Ele não transmite a dengue, mas ele transmite a febre de chikungunya e a zika. Em toda a cidade, são 10 armadilhas colocadas em pontos estratégicos para monitorar a presença do mosquito Aedes aegypti. Uma delas fica nessa casa aqui, que fica bem pertinho da estação de trem, logo ali atrás. Essa é uma das razões que explicam por que Rio Grande da Serra não teve sequer um caso de dengue transmitido na cidade durante todo o ano passado. Nós fazemos também, além disso, um trabalho educativo nas escolas. A gente faz mutirão, que são visitas domiciliares, principalmente aos sábados, né? Que é quando a gente consegue pegar as pessoas em casa, porque aqui é uma cidade de dormitório. Moradores como a Rose lembram que cada um precisa fazer a sua parte para manter o visitante indesejado longe das redondezas pelo maior tempo possível. Não é só a prevenção que vai facilitar, tem que conscientizar. Conscientizar as crianças, conscientizar os pais, né? Para que faça a limpeza aqui, a gente está sempre olhando os vasos, a gente não deixa pratinho, nada, para não começar a proliferar, né? A ação de vigilância continua em todo o país. Dos 5.570 municípios brasileiros, 4.438, 78%, já registraram visitas a imóveis para checar possíveis criadores do mosquito. O balanço da Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika aponta que as visitas nas duas fases de mobilização já alcançaram 81 milhões e 400 mil imóveis. As equipes de combate contam com 266 mil agentes comunitários de saúde e 49 mil agentes de controle de endemias, com apoio de cerca de 5 mil militares das Forças Armadas. O apoio do governo federal é muito importante, tanto na questão de recurso, como na questão também de orientação técnica. A gente tem como entrar em contato quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente precisa de apoio técnico, tanto do Estado quanto do governo federal, a gente consegue essas informações com facilidade, eles dão apoio realmente quando eu preciso de técnico, né? Para fazer alguma ação específica, a gente consegue também, além do repasse de recurso, que também é importante para a gente poder fazer essas ações. E com o aumento dos casos de H1N1 em São Paulo, o Ministério da Saúde enviou 400 mil doses de vacinas para o Estado. Essas vacinas sobraram da campanha do ano passado e serão utilizadas em caráter emergencial para imunizar quem corre mais risco de contrair a doença. As vacinas enviadas para São Paulo protegem contra o H1N1 e serão aplicadas no público-alvo, que inclui crianças com até 5 anos, gestantes, idosos e profissionais da saúde. Nos três primeiros meses de 2016, o Brasil já registrou 305 casos da doença e 46 óbitos. Nos 12 meses do ano passado, foram 141 casos. E a região sudeste concentra o maior número de casos este ano, com 266, sendo 260 só no estado de São Paulo. Já a partir da próxima sexta-feira, 1º de abril, o Ministério da Saúde vai enviar para todos os estados a vacina contra a gripe influenza para a campanha nacional de 2016. Essa vacina, além de proteger contra o H1N1, vai imunizar a população também contra outros dois tipos de vírus, o H3N2 e o influenza B. Até o dia 15 de abril, os estados devem receber 25 milhões e 600 mil doses, quase 50% do total da campanha nacional, que acontece entre 30 de abril e 20 de maio. O Ministério da Saúde reforça ainda que, além da vacinação, a população deve adotar medidas de prevenção para evitar as doenças. Entre elas, lavar sempre as mãos, evitar locais com aglomeração de pessoas e melhorar a circulação de ar abrindo as janelas. Reforço na segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A Marinha do Brasil, em parceria com a Marinha dos Estados Unidos, faz uma série de treinamentos para aperfeiçoar ações contra terroristas. O exercício desta terça-feira envolveu a simulação de um sequestro de navio na Baía de Guanabara. Cerca de 60 pessoas participaram do exercício na base da Marinha, que fica na ilha de Mocangue Grande, perto da ponte Rio Niterói. O navio de socorro submarino Felinto Perry foi utilizado para simular um ataque terrorista. Enquanto alguns militares atuaram fazendo o papel de criminosos, outros compuseram o quadro de reféns. O salvamento ficou a cargo dos combatentes do grupamento de mergulhadores de combate da Marinha e agentes da Polícia Federal. O exercício é parte de um treinamento que começou no início de março e tem duração de um mês. O objetivo é aprimorar as técnicas de planejamento e execução de ações de contra-terrorismo voltadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além dos militares da Marinha, participam também agentes da Polícia Federal e militares da Marinha dos Estados Unidos. Esse relacionamento que nós temos com a Marinha Americana e os demais países já vem de longa data. É uma oportunidade que nós temos de trocar informação e aprimorar algumas técnicas dentro da nossa realidade. E esse exercício efetivamente a gente aproveitou para dar o foco na preparação para os Jogos Olímpicos. As equipes utilizaram efetivamente duas embarcações rápidas para fazer abordagem e uma aeronave da Marinha. Além de resgate de embarcações sequestradas, o treinamento aprimora a operação em espaços de confinamento, o uso de armas de fogo e a prestação de primeiros socorros. Este militar, que não pode se identificar por questões de segurança, explica que o treinamento ajudou a integrar as equipes militares com a Polícia Federal. Eles vieram com técnicas novas e veio fruto de um estudo para fazer a melhor forma de abordagem e diminuir o máximo do efeito colateral, que seja a perda de pessoas civis ou vitimizadas dos grupos terroristas, ou que seja o caso. Cerca de 50 agentes de segurança, entre militares e policiais, participam do treinamento e serão destacados para atuar durante os Jogos do Rio de Janeiro. Ao todo, 38 mil militares vão fazer a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tanto no Rio de Janeiro, quanto nas capitais que vão receber competições de futebol. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.